e aí pessoal aí tá aí ó minha torozinha aqui ó eu botei foi essa daqui ó led super branca tá vendo aqui ó acendei aqui tá logo farol alto né tá vendo aí eu botei essa super led aqui nesse detalhe aqui entendeu essa parte da frente aqui ó os pneus que eu falei da cross contacto aqui tem trava antifurto e os parafusos são todos usados no oxidado inclusive até aqui ó pinozinho fiat e aqui como vocês podem ver é uma freedom só que eu mandei colocar cromado aqui com esses friso e esses friso embaixo e comprei os friso da cor da porta aí eu não quis encher muito de cromado maçaleta cromada espelho cromado vai ficar muito pesado essa é a parte lateral santo antonio santo antonio da touro cromado essa aí é meu meu xodó meu bebê agora vou mostrar a parte de trás pra vocês outro vídeo não ficar muito grande entendeu aí a bichinha botar a parte de trás agora que a parte de trás da touro né vocês podem ver que é um tapete normal né não vamos perder tempo vídeo é besteirinha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês ó ó isso aqui ó lá mostrar pra vocês o que eu coloco a ré e aí o que acontece é uma luz de led que ilumina toda a caçamba aqui principalmente à noite ó tá vendo eu liguei na luz de ré aí led led na placa led nas placas led na ré tá liguei pra cá em la placa led na placa led novos de caçamba que acende ali em cima né todo mundo sabe né entendeu e aí Obrigado.